Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um episódio de Gacha Life aqui no canal Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like e também se inscreva no canal Porque senão o fantasma vai te pegar a noite Brincadeira, mas deixa o like e se inscreva no canal Bom, eu não estou sozinho, eu trouxe comigo a minha amiga Maria Oi gente, tudo bem? Eu trouxe comigo a minha amiga fantasma Isso, a fantasma górica Bom, para quem não sabe, hoje nós vamos ver uma coisa Fala aí amiga fantasma, o que a gente vai ver hoje e assistir Ela é um fantasma, ela não fala Ai que sem grossa, eu caí na piada dela, essa piada horrorosa Bom, nós vamos ver uma fantasma em minha vida Com certeza essa vai falar, né? Porque ela tem o linguajar dos fantasmas hildos Mas tudo bem, eu estou todo caracterizado para esse vídeo Olha só, dá uma olhada, eu estou com sangue na boca, no olho Aqui também, estou vestido com uma roupa de esqueleto Não precisava, né? Assim, vestir porque já parece uma esqueleto Brincadeira, mas olha Todo produzido, trouxe meu machadinho com caveira Então vocês tem que apertar no botão de gostei e se inscrever no canal Porque só nesse aqui, ó, nesse canal de gacha Você vai ver uma pessoa desse jeito, fantasiada E incorporando o tema do vídeo Mas tudo bem, por favor, produção Vamos iniciar a reprodução desse vídeo, né? Meu Deus, ele fala muito, gente, não aguenta nada Eu falo só um pouquinho Ô Mari, me fala aqui, ó Deixa eu te dizer uma coisa Faça uma pergunta para os meus inscritos Ai, não tenho nem ideia hoje Eu tenho Quem tem medo de fantasma, coloque aqui nos comentários Fantasma nem existe E se você tem... Quem disse? Tu já viu? Se eu não vi, é porque não existe Não, mas alguma outra pessoa pode ter visto fantasma Claro que não Coloca aqui embaixo, sei lá, algum personagem de terror que você tem medo Chucky, Annabelle, Granny, sei lá Tem vários e vários e vários Slenderman Tem muitos personagens Tá bom, gente, é isso Tem muitos personagens Vamos lá, Mari, eu vou dar uma machadada se ela ficar me interrompendo de novo 3, 2, 3, 2, 3 Não, ainda não tô pronto Vai começar sozinha 3, 2, 1 E foi Ai, ai Essa noite foi muito boa Eu tô bêbado Eu tô muito louco agora Só de lembrar É Que tal a gente fazer uma brincadeirinha? De que, pô? É, já que estamos em frente a um cemitério Ai, meu Deus Vai ser um desafio de coragem Ai, que medo Lá vem a ideia desse louco Ó, ó Não fica braba não, tá bom? Porque vai ter um prêmio muito legal no final Quem conseguir entrar no cemitério e roubar, sei lá, alguns pertences do túmulo Vai receber uma caixa de cerveja grátis Meu Deus, são tudo uns bêbados, né? E aí, Ivan? Vamos? Vamos sim Minha gata Vamos beber até amanhecer Milton, tu vai participar também? Vou sim, pô, claro Mas se eu ganhar, vocês que vão me dar cerveja, tá bom? Topam o desafio? A gente topa, sim Tudo pela cerveja Isso aí Então vamos nos separar aqui e entrar sozinhos lá Partiu! Uau! Ai, que horror, gente Ai, eu vou estar com medo de ser sozinha Ela tá com muito medo de sozinha, né? Eu preciso ter medo, né? É Eu vou te proteger, né? Eu prometo que logo a gente vai se encontrar E vamos ficar bem juntinhos E tomar uma cervejinha gelada Muito bom isso Tenha cuidado, tá bom? Com os fantasmas Tá bom, tá bom Agora eu vou indo Good bye, tchau, tchau Ai, meu Deus Eu vou ficar sozinha, Jesus Ai, eu tô com medo, Ami E eu Engraçado que eu tô caracterizado E tô com medo Esse lugar é perturbador Ai, essas músicas de fundo Não tá dando certo Tá me dando medo Ai, amiga Que horror, né? Eu deveria pegar aquelas rosas? Não Mas seria um desrespeito com os mortos Não seria Amigo, eu não entendi Qual o desafio deles? Tem que ir lá nos túmulos E pegar as coisas dos túmulos Entendeu? Ah, tá Isso é horrível, cara Me desculpe por pegar suas rosas Eu prometo que depois de terminar Eu devolvo, tá bom? A cerveja vai ser minha Ai, que susto Jesus Essa unha atrás de mim Meu Deus do céu Bem mesmo O que você tá fazendo com essas rosas? Me desculpa, desculpa, desculpa Eu não estava querendo roubar as rosas Estava assim, Marginal Tudo bem Eita Eu preciso se desculpar tanto Essa menina é tão linda Acho que ele vai se apaixonar por uma fantasma Só acho que não devia incomodar os mortos Também acho A pessoa que está enterrada aqui É algum parente seu? Sim Mas o que você está fazendo aqui Uma hora dessas? Bom Eu só vim dar um oizinho Para a turma dos mortos Mentiroso Cervejeiro Ela tem uma beleza bem exótica, né? Que besteira Eu já tenho a Ellen Não preciso de outros Que safado, amiga Algum problema? Não, não Eu só estava pensando umas besteiras E que besteiras, né? Entendo Mas e você? O que você está fazendo aqui Uma hora dessas? Eu só vim visitar alguém Eu acho que ela é uma fantasma, amiga Eu também acho Eu estou achando que ela é uma fantasma Mirro O que você quer pegar? Você conseguiu pegar? Conseguiu pegar alguma coisa? Ah, a gente tem que sair daqui, Ellie Quando eu fui pegar uma rosa em um túmulo Eu senti que tinha alguém atrás de mim Muito arrependido E eu saí correndo Você não viu nada esquisito, não? Eu nem cheguei a entrar no cemitério, meu Eu mesmo Na vida, eu sou Ellie De qualquer jeito Ai, ai A gente tem que parar com isso Vamos procurar ele, tá? Vamos procurar Vamos procurar E depois vamos embora Ai, que medo, Ami Gente, ele está dormindo lá? Ami, eu acho que o fantasma tomou conta do coisa dele Ai, ele está arrependido em nome de Jesus, Ami Ei, Ivan, acorda Amiga, eu estou com medo Então, você vem sempre aqui? Porra, falei, amigo? Ai, amiga, eu já estou chorando Ela tomou posse do corpo dele Ellie Newton, o que vocês estão fazendo aqui? Não deviam estar procurando os pertences dos mortos Nesse caso, eu ganhei toda a cerveja Deixa isso pra lá e vamos pra casa Você está com inveja só porque eu ganhei Fala sério De qualquer jeito, você vai ter que me pagar a cerveja agora Vou levar a rosa como prova Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aquela garota que eu vi foi só um sonho, será? Não importa Não é algo importante É importante sim Olha lá Ai, olha que caraca, meu Deus O tempo devor Jesus Tchau, Ellie Ai, desculpa Até amanhã, tá bom? E o meu beijinho? Seu beijinho? Quer mesmo me beijar com esse rosto cheio de terra de cemitério? Quero sim Ai, credo Que horror Até amanhã, Ellie Até... Nossa, aquela fantástica vai atramentar ele Vai Vai puxar o pé dele à noite Ai, amiga Está péssimo Então Ivan foi pra casa Foi direto para o banho Para se limpar de terra Toma um banho de chuva Fica o banco na banheira Finalmente um banho Não vai aparecer no banheiro Porque esses bichos aparecem no banheiro Só aparece no espelho, né? Deve estar aparecendo no espelho Porque ele tem um espelho Hum, meu Deus, amigo Ai Que escuro Ai, ligando a luz Ai, Jesus O que você está fazendo aqui? E como entrou na minha casa? Sai daqui agora Tadinha minha Ela está chorando Amiga, ela é suja, esqueceu? Ai, mas ela é mal, né? Você é um grosseiro Verdade Ela estava com a boca toda estranha Ela tinha me expulsado A sua casa Mas falsa que nota de 3 Eu acho que ela quer trair Fazer trair ela Eu não sou grosseiro Mas como você entrou aqui? Você me convidou Eu não lembro de ter te convidado Você pegou as minhas rosas Como assim? Hum, não era de um parente seu? Eu sou de sua brincadeirinha Uma brincadeirinha, né? Eu ainda não estou entendendo direito Eu me chamo Beatriz Você já morri Ela está fingindo Tipo uma penada? Não preciso me chamar assim Mas é verdade Sai, uma penada Volta para o inferno Ai, ai Que horror O que eu faço para você sair da minha casa? Eu não vou sair Essa agora é casa Essa é minha casa agora Você não pode ficar aqui, tá bom? Por que não? Ué, porque Eu tenho namorada, Dor Mas você pareceu não interessado em mim No cemitério Ai, não tem como eu me interessar por uma morta, né? Fala sério E você parecia muito mais legal que antes Você vai ter que me deixar viver aqui Ai Ai, eu não confio nisso Dá para sair de cima de mim, Beatriz? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Fala Eu disse que tenho namorada Não vou perder minha vidinha de bosta O que? Você precisa ir embora daqui Vaza Eu já disse que moro aqui agora E como moro aqui Eu vou ser sua esposa E a partir de hoje Eles vão ficar se beijando Ai, ela é tão bonitinha Mas eu tenho namorada Mas tudo bem Você pode morar aqui Ai, meu filho Tu está numa cilada tão grande Ai, ai Onde eu vou dormir? Fala para mim Fala Pode ficar na cama Ai, caraca Então eu vou dormir com você? Eu vou dormir com você mesmo? Não, não Eu vou dormir na sala Ai, que bom Eu pensei que íamos dormir juntos Que nem casal Volta aqui Ixi Me deixa em paz Eu tenho uma coruja aqui E não tenho medo de usá-la Parece rio Eu vou adorar corujas Qual que é o seu nome, corujinha? Não O nome dela é Gertrudes Deixa a minha coruja daqui, tá bom? Ela tem que ficar desse lugarzinho E Gertrudes Você vai ficar do lado dessa Gasparzinha aí Tá vigiando ela É isso mesmo, tá, Gertrudes? Que você quer ficar do lado dela Me abandonar? Gertrudes Vamos, Gertrudes E até amanhã, maridinho Eu tenho que fazer alguma coisa Para expulsar essa fantasma maluca Mas por hoje Eu vou só dormir mesmo De madrugada Ai, que medo Onde eu estou? Você finalmente acordou Eu só vim te dar um avisinho O seu tempo está acabando Você nunca vai ser amada Amiga, ela é do bem, lembra? Eu te falei mesmo Aquela lá é a chefe Fala a boca, seu monstro É um monstro? Você realmente não sabe quem eu sou O garoto nunca vai te amar Preste bem atenção No que eu vou te mostrar Onde viemos parar? Preste bem atenção No que vai acontecer Eu tenho tanta sorte De ter você na minha vida Você é o amor da minha vida Amor também é o amor da minha vida Ele ama, garota Nunca ia amar uma pessoa Assim como você Uma alma Uma alma sem noção Vixe Você nunca vai ser amada Você está perdida Credo Ela vai acordar chorando Eu vou ter que afastar ele Da outra garota Amiga, porque Eu entendo do lado dela Tadinha Acorda Ai, Amiga, coitada Eu quero abraçar Mentira, eu não quero abraçar não Está arrependido Eu tive um pesadelo Mas dá pena, né, Amiga? Uhum Eu sonhei que estava com uma garota E tirava de mim O que é que chama? Tu está quebrando o asco Ai, ai Eu não quero que você me abandone É, é só um fantasma Então eu posso falar qualquer coisa Eu nunca vou te abandonar Então não chore Mais, ok? Não chore mais, ok? Eu quero dormir com você É só um fantasma Tudo bem Tudo bem, pode dormir comigo Ah Eba Ixi Amigos Cortei a história Vai ficando por aqui E se vocês deixarem Muito gostei E se inscrever no canal Eu posso estar trazendo a continuação Mas por hoje A gente vai terminando Por aqui mesmo Porque olha Eu estou muito ansioso Eu vi que aconteceram Muitas coisas E esse menino parece que está Iludindo a fantasminha Que é do bem Só que ela tem Tipo Uma chefa Das fantasmas Que é muito malvada Né amiga? Mas tipo assim Ele não sabe que ele está iludindo ela Porque para ele Ela é só Alguém que nunca existiu Tipo Ela já existiu Beleza Amiga Tu não sabe o que eu fiz Eu estou usando a minha roupa Do lado contrário Agora que eu percebi Gente do céu Eu vi que estava estranho mesmo Olha só É desse lado Mas tudo bem Ai ai Um super beijo Espero que tenham gostado E até os próximos vídeos Tchau tchau Deixa o gostei Tchau Se inscreva no canal Fui Amigos Essa roupa aqui Estava do lado errado mesmo Olha só Do lado certo Ficou muito mais bonitinho Tá vendo? Mostrei para vocês agora Agora eu já desvirei Mas não adianta mais Porque o vídeo já está no final Né? Comenta nos comentários aqui Hahaha Se você achou engraçado Porque eu achei Olha só Hahaha Hahaha Tchau Tchau